olha não, vai com calma que eu não vou machucar você não olha cara, ela prende o rabo não, nenenzinho olha lá o filhote, olha é dentro da bolsa é um marsupial não vou machucar, meu solta o rabinho olha aí galera a bolsa é cheia de filhotinho não, não vou machucar tá bom, tá bom, aí tá melhor soltar ela lá no fundo rar 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 rar